Próximo é o Carl Tio Chico, boa noite, tudo bem? Oi Carl Me tira uma dúvida aí A Dominar 400, ela... Pelo que o pessoal fala, é uma boa compra, uma boa moto Como eu não acompanho de maneira direta os canais Os proprietários que fizeram canal aí no Youtube Explica o dia a dia e tal que rodou A moto não tem dado assim problema sério não Tô lhe perguntando isso porque eu sei que você está por dentro das notícias relativas a essa motocicleta E eu era um consumidor que comprava motos da Honda E eu iria comprar uma CBI 500, zero quilômetro No início desse ano Aí com a chegada da Barra Jardim e com essa moto Eu decidi aguardar e esperar um tempo pra ver O que que ia ser dessa moto 400 cilindradas Eu confesso que eu ouço mais notícias boas do que gente reclamando Mas como você está bem por dentro dos acontecimentos De muitas notícias, né? De proprietários e tudo mais Decidi lhe perguntar Abusar um pouco da sua boa vontade E... Abusando Te perguntar aí sobre a Dominar 400 A moto não tem apresentado um defeito grave, um defeito crônico, né? É algum defeito pontual Parece que o que eu percebo é isso Mas é a opinião de alguém que está... Eu sou de Minas Do interior de Minas E aguardando a Barra Jardim Desenrolar e abrir seu concessionário em Belo Horizonte Boa noite, muito obrigado E um abraço, sucesso aí no canal Calma, um beijo O que existe hoje na Barra Jardim É um problema de montagem Hoje a Barra Jardim Ela tem constantemente montado as motos de forma equivocada O que é natural para início de operação Isso não é passação de pano Eu não estou nem um pouco passando pano para a Barra Jardim Mas é compreensível Que esse primeiro ano Até o segundo ano São 24 meses De avaliação, de linha de montagem Erros, acertos Até o veículo está realmente maturado Tanto que... Eu vou dar um exemplo do Onix O Onix levou dois anos dando pau Dando problema O carro da GM Dando pau, pegando fogo Dando um monte de problema Atualizando o firmware do carro Um monte de zerda deu por 24 meses Depois estabilizou, melhorou Então não é diferente com outras linhas de montagem De veículos, moto também Então a gente espera Esse primeiro ano vai ser um ano complicado Está sendo, principalmente para o Bajad Muitos erros de montagem Erros grotescos Muitos acertos Mas muita bobageada, sabe? Muito erro grotesco de montagem E é esse o problema Eu recomendo a moto Mas eu avisei lá atrás Quem comprar moto agora nos primeiros 24 meses Será boi de piranha, bucha de canhão E é isso Esse é o problema dessa moto Não há um problema crônico de motor Não é um problema crônico da moto A moto não é ruim O projeto não é ruim É um projeto que já está em outros países Projeto bom Mas aqui no Brasil existe peculiaridade Existe a nossa linha de montagem Existe a nossa gasolina Nosso asfalto Coisas do nosso país Especificidades do nosso país E a linha de montagem Tem deixado a desejar Principalmente concessionários Na hora de fazer A entrega A ativação das motocicletas Alguns concessionários Têm feito De qualquer jeito Tirou da caixa Ativou de qualquer jeito Passa para o cliente Não tem o apuro Não tem o double check Não tem aquele cuidado De entregar uma moto Principalmente de uma marca Que é nova Que sofre muito preconceito Pelo brasileiro Então falta Da direção Principalmente do country manager Que é o senhor Valdir com Y De chamar na xinxa Os concessionários E dizer que porra é essa O que está acontecendo Rebanho de desgraça Que vocês estão aí Montando Ativando a moto A qualquer jeito Tem que ter apuro Tem que ter carinho Tem que pensar Que aquele consumidor Que está escolhendo Uma badjade Ele não vai escolher Uma ronda Ele não está escolhendo Uma marca Que já estão aqui Há 50 anos Ele está apostando Num produto Que sequer Pisou antes Aqui nesse país Só pisou Em dezembro De 2022 Tem brasileiro Que nem sabe O que é badjade Tem brasileiro Que acha Que isso é xingamento Entendeu? Tem brasileiro Que não sabe nem o que é Teve um inscrito Que deu risada Badjade Achou que era Alguma piada O nome Então As pessoas não sabem O que é badjade Por quê? Porque o marketing É fraco As pessoas não conhecem A gente está alavancando Aqui Os criadores de conteúdo Alavancando A gente está fazendo Vocês conhecerem Muitos Sequer patrocinados Como eu Não sou patrocinado Porque eu penso Que o mercado Ele tem que expandir Ele tem que Deixar de ser binário Ronda e amarra Ele tem que ser Plural Múltiplo A fatia tem que ser Mais bem dividida E por isso Que a gente aposta Nessas marcas Que vem pra cá E marcas boas A badjade é uma marca boa Mas falta O country manager E a gente tem que chamar Porque ele tem nome Que é seu Valdir Com Y E ele chamar Os concessionários Na xinche E dizer assim Rebanho de desgraça Monta essa moto Monta com cuidado Com carinho Monta com atenção Double check Se houve um erro De montagem Lá em Manaus Se tem uma ativação Apurada Esses erros Eles são minimizados Pode ter um erro Lá Ativou Mesmo com double check Sim Mas será Olha gente Com certeza Minimizado Mas o que eu vejo De alguns concessionários Não são todos Alguns concessionários Simplesmente São Tiradores de pedido E tiradores de caixa Tira a moto da caixa Ativa E dá para o cliente E o cliente Que se lasque Aí o cliente Vai lá A moto para No meio do caminho Dá um problema Ou o acabamento Está ruim Ou a moto Está com algum problema E está acontecendo Isso demais Isso queima a marca E de quem é a culpa? Do seu Valdir Com Y Ele é o country manager Ele é a cara Da Bajad Ele é o cara Que ele realmente Ele tem feito Um papel O Rick ele falou Uma coisa muito legal Que eu achei massa É que ele comparou O seu Valdir com Y Que eu admiro Eu chamo ele de Valdir Porque o nome dele É Valdir com Y Eu admiro esse caboclo Diferente Do almofadinha Do CEO Do CEO Não que ele nasceu Do country manager Que é uma almofadinha Da Royal Enfield Que é uma almofadinha Você já viram A entrevista dele Com o Miotão Miotão Você já viram É almofadinha Almofadinha Você olha pro cara É almofadinha Aí o Rick Ele fez uma comparação Magnífica Assistam lá no canal Papo na moto Ele comparou Os dois country managers Rick chama de CEO Mas não é CEO Eles são country manager Aí ele fez Uma comparação genial E o Rick Ele Eu convido Os a assistir esse vídeo Ele fez Ele observou Ele fez uma observação Tão interessante Do seu Valdir com Y E eu Seu Valdir Tô jogando confete Pro senhor não Mas eu preciso dizer As coisas legais As coisas legais aí Ele falou assim Pô Seu Valdir é mais É mais Acessível Ele fala Com os consumidores Tipo Ele já chegou ao ponto De falar com algumas pessoas Que estavam o pé da vida Que a moto foi mal montada Deve algum BO E ele foi lá E disse Não A gente vai resolver Ele falando com Uma pessoa Que comprou a moto Então é um cara acessível É um cara mais popular E o Rick fez uma Uma comparação Com a almofadinha Que é o country manager Que é o Justin De acordo com o meu amigo Marcão É o Justin Que é cantor de boy band Praticamente É uma almofadinha Inacessível Lá Lá no topo da montanha Inalcançável Ninguém fala com esse Zé A almofadinha Até dizer chega É a almofadinha É um Zé Inacessível Sequer uma pessoa Não sabe nem quem ele é É cabeça de bacalhau Só sabe quem ele é Porque apareceu no vídeo Do Miotão Miotão Lá do Motu Que é um lindo É o homem mais bonito Do Motu O Miotão Ou a almofadinha não Aí ele fez a entrevista Não falou Bosta com bosta Não falou nada Miotão Você perdeu tempo lá Miotão Você sabe disso Você ficou lá conversando Tentou apertar O rapaz lá Ensabonetado Foi pra lá Foi pra cá Saiu pela tangente Você não conseguiu nada Miotão Não fez nada com nada Quer dizer Você tentou Mas o bicho lá O almofadinha É um ensabonetado Falou nada com nada Quem assistiu esse vídeo Perdeu tempo Coitado do Miotão Que faz um excelente trabalho Mas perdeu tempo Porque o almofadinha lá Do country manager Da Royal Que é um Zé Falou nada com nada Não fez nada Não fez nada com nada Enquanto o seu Valdir com Y É um cara que Aí o Rick falou o seguinte Cara, ele usa a camisa polo Com a marca da Da Badiad A camisa azul Então ele é um cara Que ele Tudo isso é Simbólico, tá? O Rick falou muito disso no vídeo É o cara que veste A camisa da empresa É um cara mais popular Mais acessível A cara dele é mais Mais pública É um cara mais próximo Isso é legal Do seu Valdir com Y Repito, seu Valdir Não preciso jogar confete no senhor Mas é muito legal ver isso Sabe? A cara rechunchuda Do Valdir com Y Lá falando com todo mundo Popular Com aquela camisa polo Que qualquer vendedor tem Escrito Badiad Isso é muito legal Isso traz mais proximidade Ao público Isso é muito bom Então essa Essa é a coisa legal Do seu Valdir com Y É mais popularesco, né? Sabe? Com aquela cara rechunchuda De amiguinho Da garotada É legal É um cabra que Eu acho que seria um cabra legal Eu acho Se eu conhecesse ele Eu diria que ele é um cara legal Amigo da garotada Diferente do almofadinha Da Royal Que é um Zé Né? Um Zé que tá lá em cima Você acha melhor do que os outros Não fala com ninguém Então eu Eu acho que A Badiad A Badiad é uma marca Que ainda tem que evoluir muito Aqui no Brasil Principalmente na ativação das motos Na montagem Tem um apuro maior na montagem Esses erros Eles vão continuar sendo corrigidos Mas os concessionários Precisam se atentar E o culpado é seu Valdir Popularesco Com Y De Arrochar nos concessionários E dizer É banho de desgraça Ativa essas motos Com esmero Com cuidado Com carinho Porque a gente tá enxergando A gente tá chegando agora No mercado A gente precisa conquistar Esse público brasileiro Que é extremamente Preconceituoso Então fica aqui minha dica Tá? Assista um vídeo do Ricardo Fazendo essa comparação Com a almofadinha Lá da Royal E o seu Valdir com Y Popularesco Praticamente um chacrinha Então é legal Vocês verem isso Eu acho que a Badiade Tem um caminho Bom Mas precisa fazer mais Tá fazendo pouco Viu seu Valdir Faz mais E aí